Olá queridos, a paz de Senhor a todos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, mais uma semana juntos aqui, é um prazer imenso, uma grande honra, uma felicidade muito grande poder mais uma vez estarmos aqui juntos, adorando ao Senhor através do estudo da sua palavra, e que esse estudo bíblico possa produzir em nós o desejo de cada dia mais fazer a vontade de Deus. Esse tem sido o nosso desejo ao longo de todas essas semanas, quando nós, eu e o pastor Robson, trazemos esse estudo bíblico aqui para compartilharmos. Na verdade, não estamos aqui ensinando a vocês, mas estamos aqui aprendendo juntos com Deus e através da palavra de Deus, aquilo que devemos ser enquanto igreja, enquanto crentes, enquanto servos do Senhor. Então que Deus possa abençoar essa semana, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, e que sobretudo possamos ter o entendimento, pedir a Deus aí discernimento espiritual para que a hermenêutica desse texto possa vir sobre as nossas vidas, o entendimento desse texto venha sobre as nossas vidas, e a partir desse entendimento que nós possamos praticar aquilo que Deus nos orienta através dessa palavra. Amém? Bom, queridos, eu quero começar essa semana orando, como nós temos feito ao longo desse tempo, orando, falando com Deus e pedindo a iluminação de Deus para o entendimento de tudo aquilo que Ele vai passar para cada um de nós através desse texto. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, primeiro queremos agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela provisão, Senhor, que o Senhor tem nos dado e que também tem nos permitido viver nesse tempo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos amado de forma incondicional, o Senhor tem cuidado de nós nos detalhes, e assim eu peço que o Senhor continue cuidando, Deus, do Teu povo, da Tua igreja, das famílias, Pai, da Tua casa, e que em nome do Senhor Jesus possamos ser muito mais do que ouvintes da Tua Palavra, mas praticantes. Fale conosco através desse estudo bíblico e que possamos, ao longo dessa semana, ter a certeza de que ouvimos a Tua voz. A Te oramos agradecidos mais uma vez em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Mais uma vez, aqui na viração do dia, 18 horas, e aí, ao longo dessa semana, estaremos juntos aqui. O texto que foi proposto para essa semana, que Deus colocou em meu coração, é um texto muito lindo, queridos, porque esse texto fala de cartas, ele fala da excelência do ministro na Nova Aliança, ou melhor, do ministério da Nova Aliança, ou seja, nós saímos agora do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, entramos no Novo Testamento, Nova Aliança, e como nos comportar através dessa aliança? Como entender? Como entender? Nós vamos trazer, inclusive, aqui, alguns textos do Antigo Testamento que vão corroborar com a ideia daquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui, a igreja de Corinto, e é muito importante que a gente observe cada detalhe. Antes de começarmos, eu quero dizer para você, e até mesmo para mim, porque Deus ministra isso em meus corações, em nossos corações e em meu coração, sobretudo, que a partir do momento que nós tivemos um encontro com Cristo, a palavra diz que nós vamos ter um... esse encontro vai produzir algo diferente em nossas vidas. Por quê? Porque existe ali a justificação, existe a regeneração, é Jesus quem nos regenera, nós não podemos nos regenerar, mas é o Cristo quem nos regenera. A partir daí, queridos, nós entramos num processo de santidade que só termina quando nós chegamos no momento da glorificação, ou seja, quando nós saímos aqui desse corpo e vamos agora para um corpo incorruptível, glorificado, para morar no céu com Cristo, e isso aí é fantástico, mas é importante dizer que existe um processo, e esse processo vai fazer com que a gente viva isso aqui na Terra, esse processo é vivido aqui na Terra. E aí, meus irmãos, quando você tem um encontro com Cristo, o teu nome passa a ser escrito no livro da vida. Então, o teu nome agora passa a ser letra, palavra, escrito. O teu nome escrito no livro da vida passa agora a ser texto. E aí, eu vim orando e falando com Deus nesse tempo, a partir do momento que o teu nome agora vira texto, e aí você entende, agora que nós vamos falar também aqui de 2 Coríntios 3, que nós agora somos cartas para o mundo, cartas de Deus para esse mundo, nós precisamos verdadeiramente transmitir a verdade. Concorda? Por quê? Porque se somos cartas de Deus, e Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, isso significa que, sendo Cristo o caminho à verdade e à vida, então a verdade precisa permanecer em nós. A Bíblia vai dizer que o nosso sim precisa ser sim, e que o nosso não precisa ser não. Não há meio termo. Então, baseado nesses textos e nessas experiências que a Bíblia passa para nós, eu gostaria de compartilhar com vocês essa semana o que é ser carta de Deus para esse mundo. Qual é a responsabilidade de ser carta de Deus para esse mundo? Agora, a responsabilidade não está apenas naquele que escreve, porque quando o autor escreve, ele vai escrever a verdade. E agora, como cartas para esse mundo, nós precisamos ser espalhados por esse mundo, nós precisamos ser enviados para esse mundo de uma forma que cheguemos nos corações perfeitos, certos, terra fértil. Terra que, ao receber aquela mensagem, possa produzir ainda mais, e que, ao longo da sua vida, também possa produzir frutos, gerar frutos. Frutos de vida, frutos de amor, frutos de arrependimento, frutos de comunhão. Então, assim, o que nós precisamos entender, com o que Deus quer falar conosco essa semana, deixa o Espírito Santo ministrar sobre a tua vida nesse tempo, querido, é que nós precisamos ser a verdade revelada. Se somos cartas de Deus, precisamos revelar exatamente aquilo que foi escrito. Se somos cartas de Deus, precisamos revelar exatamente a verdade do que foi escrito. E o nosso nome escrito no livro da vida é uma verdade. E, a partir dessa verdade, nós continuaremos, agora, alimentando aqueles que irão receber essas cartas com a palavra de Deus, alimentando essas pessoas com a verdade de Deus, alimentando essas pessoas com o amor de Deus, o poder de Deus, as virtudes de Deus. Então, quando as virtudes do Senhor Jesus estão sobre essa carta, irmãos, não tem como você andar errante, não tem como você andar titubeando, não tem como você ter dúvidas, não tem como você mentir, não tem como viver uma mentira. Entende? Porque se você vive uma mentira, você está fora do centro da vontade daquele que é a verdade. Então, precisamos, aqui, analisar esse texto, e aí eu já começo, juntamente com você, agora, no capítulo 3 de 2 Coríntios, para que a gente possa começar a esmiuçar esse texto, a buscar o entendimento, a iluminação de Deus para esse texto. E diz assim, né, 2 Coríntios 3, começamos por ventura outra vez, recomendar-nos a nós mesmos? O apóstolo Paulo, aqui, ele começa fazendo uma pergunta, ele começa a perguntar aqui aos ministros, aos líderes, aquelas pessoas, os crentes da época, os cristãos da época, se nós, por ventura, precisamos agora, outra vez, recomendarmos uns aos outros. É como se nós tivéssemos que sempre está nos apresentando a Jesus, como se ele não nos conhecesse. Você acorda hoje e fala, Senhor, eu me apresento a Ti. E aí, amanhã, você acorda e fala, Senhor, olha, eu quero me apresentar a Ti novamente, Senhor. E aí, no terceiro dia, a mesma coisa, e daí por diante. Na verdade, quando você se apresenta, você se apresenta. Você se alista para esse exército de Deus, e a partir do momento que você se alista para esse exército de Deus, nada muda. Você já está listado, você já está apresentado, você já está pronto. Você não precisa, toda hora, ser lembrado que você é um servo do Senhor. E por isso que ele vai falar assim, começamos, por ventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós, outros, ou de vós? Entende? Então, aqui, a crise do apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, ele quer, nessa crise, ele quer dizer o seguinte, ele quer falar assim, olha, então, todo lugar que nós formos, todo lugar que nós chegarmos, nós teremos que ter uma recomendação, se é Cristo quem nos envia, se é Cristo quem nos mandou, se é Cristo quem nos capacita, se foi Cristo quem mandou ir para lá, por que que todas as vezes nós precisamos ser recomendados por alguém? Que, na verdade, essa recomendação que ele está dizendo aqui, é a recomendação humana, né? É para que você tenha também aceitação por um outro ser humano, por uma outra pessoa. Alguém vai te recomendar para que outra pessoa reconheça em você aquilo que o texto da recomendação diz que você é. E aí, parece que nós estamos aqui em busca de um emprego, né? De uma carta de recomendação de um emprego para que uma outra empresa nos receba e saiba quem nós somos. Não é isso. O texto não está falando isso, é isso que Paulo está querendo combater, o apóstolo Paulo quer combater nesse tempo. E aí ele vai continuar dizendo no versículo 2, ele vai falar assim, Cristo é conhecido através de mim e de você, sobretudo pela palavra de Deus, porque enquanto cartas, né? E quando a palavra diz, quando Deus fala que ele quer que essa palavra fique em nossos corações, cravada em nossos corações, isso significa, meus irmãos, que para onde você for, você leva a palavra. Para onde você for, você é a carta de Deus. Está escrito em você. Está escrito em mim. Está escrito em nós. Então, a revelação de Deus está escrita em nós. Ela precisa estar muito clara para que as pessoas vejam, para que as pessoas façam uma leitura, uma leitura da minha vida, da tua vida, do nosso comportamento, do nosso cotidiano, e que possa ver Jesus em mim, Jesus em você. Eu sei que muitas vezes tem sido difícil nesse tempo. Eu sei que nesse tempo de isolamento, de pandemia, de frustrações, de angústias, de luta, de batalha, de tristeza, de choro, de perda, tem sido difícil. Mas o Senhor está conosco. E Ele continua escrevendo. Sabe, irmãos, eu tenho visto a gente sempre falar que Deus está escrevendo a nossa história. Na verdade, Deus está escrevendo a história através de nós. Porque quando nós falamos que Deus está escrevendo a nossa história, soa muito egoísta, soa muito unilateral, singular. Não soa plural, não soa, sabe, uma comunidade. Deus está escrevendo a história através de mim e de você. Ele não está escrevendo a nossa história. Ele escreve a história que Ele mesmo criou. A história que Ele sustenta ao longo do tempo, ao longo das eras. E aí, irmãos, o que nós precisamos fazer é ser virtude de Deus. É ser a virtude de Deus nessa terra. Isso nos fará ser cartas lidas todos os dias por aqueles que precisam conhecer a Cristo. Deus abençoe a sua vida. Amanhã estaremos juntos mais uma vez aqui, às 18 horas, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aqui do YouTube da Primeira Igreja Batista de Macaé. E com certeza, teremos a nossa vida abençoada através dessa palavra. Deus abençoe. Até amanhã. Fica na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto